Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de This is the Policy. Como vocês vão notar, estamos no dia 21. Por quê? Galera, eu gravei um vídeo, mas daí quando eu fui publicar pro YouTube, ele criou um copyright. Copyright, quem não sabe, é direitos autorais que eu recebi por causa de uma música que tinha no jogo, que eu comprei, vocês pediram falar assim, Chip, compra as músicas do jogo pra mudar um pouco a temática dos vídeos e tal. E aí eu fui rodar a música na gameplay e quando eu postei no YouTube, o YouTube falou, não, essa música não pode. Então eu meio que perdi esse vídeo, o vídeo 8, entre aspas. Não aconteceu nada de interessante, eu não terminei nenhuma investigação, foi só rodando os dias mesmo. Eu acho que teve alguma conversa que agora eu não vou conseguir mostrar pra vocês, tá? Mas vamos lá, vamos continuar a série, eu não vou deixar a série por causa de um vídeo ou outro, então vamos lá. Dinheiro alocado para a reforma de estádio desapareceu. Ó, a prefeitura tá com cara, galera, que ela tá fazendo de tudo, ela tá roubando dinheiro, então a gente tem que tentar. Eu acho que ainda a gente vai desmascarar a prefeitura nesse jogo, vamos lá. Epidemia à espreita, a nova gripe, sem teto, ganha 23 milhões na loteria. Hum, cara, sem teto, hein, 23 milhões, meus parabéns, cara, meus parabéns. O pior é que tem sem teto que ainda quer ter uma vida, agora tem sem teto que só quer tomar aquela caninha, né? Luke e Fang não voltaram para o trabalho, dizem que estão preparando para ir ao Tibete. O que é Tibete, mano? Estou cansado, mal consigo andar, posso ir pra casa? Sim. Hoje é dia especial de casamento da minha filha, eu não vou perder a cerimônia, posso tirar a folga? Sim, mas volte amanhã. Meu avô, dei epilepsia e as confusações estão ficando piores, às vezes acontece com mais frequência. Que eu só posso encontrar fora da cidade, na família toda só eu dirijo, posso ir buscar os remédios hoje? Cara, esse perso, pode ir, que esse perso pra mim não faz diferença nenhuma. Eu só aceitei esse perso na polícia, né, galera, porque vocês sabem. Aqui, ó, essa música aqui, ó. Música do Copyright, não. Então a gente vai tocar outra música, galera. É, infelizmente eu tinha comprado a música e eu vou ter que, eu não vou comprar mais nenhuma música, galera, porque eu já entendi. Se eu for pegar a música do jogo pra dar Copyright, só vai atrapalhar minhas edições e gravações dessas gameplays do Teases The Policy. Então, me desculpem aí. Vamos lá. Ó, a prefeitura aceitou, ela aprovou, então a gente vai receber 10% a mais do nosso salário. A gente vai receber aqui mais um detetive, então eu posso contratar mais um detetive. Vamos contratar o Jever Fossi. O Jever Fossi vai trabalhar no turno A, galera. Não tem um detetive trabalhando no turno A direito. E, contrato de policiais. Executivo chegará amanhã e esperamos que esteja tudo pronto. Tá, contrate os policiais japonês, né, os asiáticos japonês. Um roubo. Alarme tocou em uma das marcas do portuguai, responsável pelo local, não está respondendo. Mas, tá, vamos lá. Vamos enviar o Vela. Quem que é? É uma mulher, isso? Tá, o Vela vai lá. Apesar que só dá pra enviar um policial, então eu acho que a treta não é tão séria. Normalmente quando a treta é séria, quando tem muito problema no local, o jogo libera já pra você mandar uns 4, 5 policiais de uma lapada só. Quando é uma coisa mais ou menos ele envia 2. A máfia tá pedindo ajuda. Vamos ver o Hudson aqui. Nem vou ler o que que é, porque a máfia quer ajuda. A gente vai ajudar a máfia. Lembrando, vamos apoiar a máfia até o fim. Hashtag sou máfia, hashtag não, né, cara? A gente só tá fazendo isso pra ganhar dinheiro. Vamos ver o relatório do roubo aqui, e aí? Alarme falso, falso alarme, ó. Alarme falso era meio óbvio, né? O cara tava só dormindo, provavelmente. Eu nem li ali, mas se vocês quiserem ler, vocês vão pausando o vídeo. Vamos agilizando aqui, que eu quero ver treta. Eu quero ver o que que vai rolar nesse jogo, galera. Vamos esperar aqui o carro chegar. E esperar que em breve vai ter roubo, se vai ter alguma coisa. Ó, aqui nas investigações abriu quadros novos, ó. Todas elas abriram quadros novos. Mas nenhum bate pra poder terminar. Eu tava tentando entender esse aqui, mas esse aqui não deu certo, né? Esse aqui também não deu certo. Esse aqui eu tava tentando montar também. Todos eu tô tentando montar. Só que esse aqui não faz sentido, porque aqui tem dois casos. Primeiro, eles acham que é um cara que roubou. E o segundo, eles acham que é um faxineiro. Só que, ó, as imagens mostram algum que é um cara. E os outros é um faxineiro. Então, não dá pra saber. Tu tem que abrir mais quadros pra poder tá fazendo, né? Esse aqui, ó. Vamos ver esse aqui. Detalhes. Esse aqui é do detetive. Opa. Vamos colocar mais um detetive pra trabalhar junto aqui nessa missão. Nesta missão. Tem detetive sobrando? Vamos ver o Luckett pra trabalhar nesse caso. Nesse caso aqui, a gente vai colocar mais um detetive. Vamos colocar o Besley, que não tá aqui. E nesse caso, a gente vai colocar aqui o outro que eu contratei agora, que é o Fozzi. O Fozzi vai tá ajudando aí, detetive, nesse caso. Cada vez os casos vão ficando mais difíceis. Não precisa de mais detetive pra poder tá terminando. Um idoso ao passear com seu cão à noite, viu um homem e uma mulher entrando em um beco escuro. Ele viu uma mulher que tá dando socorro. E tá tentando estropar. Sei. Aham, sei. Tô sabendo que é um estropo. Tá, vamos enviar nossos policiais ali em nossa frota. Vamos enviar o Alexandre e a frota pro estropo. Ai, galera, minhas piadas estão, ó, uma beleza. Todo dia cada vez melhor, Marcelo. Tá, vamos continuar aqui esperando mais eventos. Eu quero eventos nessa vida, mano. Tá. Temos uma nova investigação. Roubo a farmácia. Um ou mais desconhecidos invadiram uma farmácia pela janela à noite e roubaram algumas drogas caras. O dinheiro da caixa estava intocado. Ou seja, a pessoa pulou só pra roubar droga. Cara, não vou conseguir abrir essa investigação agora, né? Ó, um roubo de carro no subúrbio. Vamos ver a Wimsy Stone e a Gibbons. Vamos resolver essa parada aí. Um roubo de carro. Resolvido, né? Vamos lá. E um homem ferido está inconsciente ao lado de uma mulher usando o vestido rasgado. A mulher está em choque escondendo alguma coisa atrás nas costas. Apontar arma para a mulher andar que levante as mãos. Não se preocupe, você está... Você não está desagregado. Nós temos testemunha. Vamos aí tomar um café na esquina. E aí? Prendemos a mulher. Beleza. Tá, o que eu vou fazer? Aqui nas investigações eu vou vir nesse furto. Vou clicar nos detetives. Vou tirar o fone do caso. E vou clicar aqui nesse... Daqui eu vou colocar o fogo. Cadê, mano? Ei, mano. Como é que eu sei qual que eu posso tirar e qual que eu não posso agora, cara? Pera que eu preciso de alguém trabalhando nesse caso aqui, ó. Que fala que eu não tenho... Ah, é porque eu não tenho ninguém liberado. Será que a gente perde o caso? Será que eu posso começar ele amanhã? Eu acho que eu perco o caso, né? É porque todos os nossos funcionários que eram para estar trabalhando no turno A, não estão. Hoje em Friburgo terá um show no cantor... O prefeito... O nosso... O cara, vocês podiam colocar... Vou colocar uma opção de espere um pouco, né? Eu não posso enviar porque eu não tenho os policiais suficientes. Aí eu tô ferrado com a prefeitura, perdendo moral aí. Tá, vamos tirar essa mulher do caso. Vamos colocar esse cara como principal, né? Tirar a Mouly. Não dá pra tirar a Mouly, não? Que droga. Roubo de carro. Vamos ver qual que é a coisa. Tá, a gente prendeu o infrator de boas. Não foi nada muito complicado. Tá, vamos clicar aqui em detetives. Vamos deixar os caras trabalhando em conjunto aqui nessa missão. Já que, né? Não tá acontecendo nada aqui. Que saco. Eu queria que... Cara, quanto mais investigação, eu acho que é melhor, né, cara? A gente ganha mó grana, eu acho. Eu acho, nem me lembro. Mas a gente encontra algumas coisas quando a gente faz isso daí. E aqui nas investigações, eu acho que é na... Da da gangue. Vamos ver como é que tá a situação. Gangues. Formante 2. Começaram a investigar. Ah, essa aqui é a da gangue, né? Que a gente tá esperando sair mais papel pra gente poder terminar. Poder tá prendendo, né? Tá, o Cente tá precisando de ajuda. Vamos enviar um Vandal. Uma festa de noivados. Eu tô dando uma ameaça quando dois convidados descobriram uma bomba enorme debaixo da mesa do banquete. Caramba. Então vamos lá. Vamos enviar o cara lá, o policial. O Vandal vai resolver a bomba, galera. E aqui os caras chegaram lá do roubo, né? De carro. Que foi de boas. E eu vou esperar aqui mais eventos problemáticos, como sempre. Porque nunca vem nada de bom. Esse jogo só vem coisa que dá problema. Então vamos esperar aqui pra gente ver. Galera, essa série, eu não sei se eu vou fazer ela até zerar o jogo. Porque vai ser uma coisa que vai demorar bastante. E eu já reparei que o feedback da série veio diminuindo, né? Eu não tô dizendo que eu vou parar, galera. Mas eu não sei se talvez a gente vamos chegar no máximo aí até uns 10 ou 15 vídeos aqui dessa série. O jogo, ele é muito bom. Ele tem interação muito legal. Um jogo bom mesmo. Porém, ele é um jogo que às vezes vai ser mais legal jogar em off. do que fazer a série completa. Já que eu acho que nem todo mundo vai ter aquela paciência pra estar acompanhando. Ainda mais eu fazendo dois dias por vídeo. São 150 dias que dariam 75 vídeos. Então não tem como, né, galera? Vamos ver aqui qual que é o resultado daquele problema ali da agressão. Beleza, a gente prendeu a pessoa e enviamos 4 policiais. O problema é resolvido. Como sempre, né, cara? Os caras ganham... Esse cara aqui, o Samadhi fez 16 missões. O Ryan também, 16 missões. Essa aqui fez 4. E o Vela já completou 3, né? O Vandal, 13 também. MC Stone. Cara, se eu quiser eu posso demitir ele, eu acho. Vou clicar aqui em demissão pra gente ver. Assuntos... Vamos clicar aqui. Delegacia. Vamos clicar no Vandal. Se eu quiser eu acho que eu posso demitir ele, ó. Por falhar na missão. Fracassou em 3 missões... Ah, 3 missões seguidas. Não é fracassar em 3 missões. É fracassar em 3 missões seguidas. Hum, faz sentido agora. Bom, se caso uma hora eu quiser demitir algum policial que seja muito ruim, eu envio 2 policiais ruins numa missão insana. Deixo eles, né, fracassarem e daí depois eu demito, né? Vamos encerrar o dia aqui, ó. Vamos ver o relatório do rumo. Nenhum detetive enviado para acender o crime. Não teve como, cara. Não tinha detetive. Se eu não faço o que, meu chaparra olhos. Ó lá. O clã do Cindy está ganhando, né? E quando a gente estiver ganhando, a gente vai continuar apoiando. Então, vamos lá. Iniciar mais um dia. Galera, se esse dia for rápido igual esse foi aqui, a gente faz 3 dias, beleza? Então vamos lá. Zelador encontrado morto após tumulto na discoteca da escola. Boate gay permite entrada de menores. Ó a safadeza. Mendigo milionário doa tudo a igreja. Tipo, não é só porque é uma boate gay, tá ligado? E diferente da boate, ela não deve ter entrada de menores. Pelo menos essa é a minha concepção, tá ligado? Mas ok, né? Vou falar o quê? Parece que o faxineiro não limpou o banheiro hoje. Eu não sei quanto a você, mas eu me importo a higiene das minhas partezinhas. Eu posso ir para casa? Mas esse cara, velho... Não, você vai pegar a AIDS aqui hoje. Eu fiquei em casa lendo uma história e detetive empolgante chamado a última... Não, você não vai, Janssen. Tá de sacanagem, rapaz? E galera, a gente vai dar aqui uma medalha de honra. Para quem a gente vai dar essa medalha aqui? Que é uma divisa, né? Tipo assim, a gente vai melhorando a divisa dos caras. E eu acho que vou dar para um detetive. Para melhorar um pouquinho aí a moral do detetive. Qualidade de detetive é sempre importante. Ainda mais quando a gente está fazendo investigações. Vamos colocar aqui um teclado lindinho. Vamos sentir a sua vista dessa música. Oh, meu Deus. É demais. Oh, yes. Beleza. Prefeitura. Jack, continue fazendo um bom trabalho. Nós vamos garantir que seus últimos dias na polícia... Oh, a gente cumpriu a missão. Contrate os policiais asiáticos. A gente cumpriu. E a máfia. Eles mandaram a sua parte da venda do explosivo. Caraca! 7 mil por um explosivo. Galera, eu vou pegar tudo. Porque 7 mil é muita grana. Agora, quando a gente vender arma, a gente vai dividindo. Vai dividindo com o policial. Se o policial achar ruim, a gente faz uma armadilha. Que vão falecer. E olha, tem tanto policial trabalhando nessa frota do turno B. Que está muito bom isso aqui. Ameaçar. A máfia vai intimidar os membros do comitê. Antes da urgência da promotoria. Isso aqui é uma interessantíssima coisa. Essa promotoria... Eu acho que vai ser assim. É quando vai rolar uma votação para tirar a gente do nosso posto. Daí o que a gente vai fazer? A máfia vai pegar pesado com os agentes da promotoria. Para a gente não ser tirado do posto de policial-chefe. Antes dos 500 mil. Um aluno informou que viu um caminhão entrando no pátio da hospedaria. Um homem gordo desceu e começou a cortar um banco com uma motosserra. Alguns outros tentaram intervir, mas o homem amassou com a motosserra. Dizendo, eu pedi com a educação para que fizessem silêncio à noite. Agora vou... Vocês podem ficar em algum outro lugar. Caraca, mano. O cara está full pistola. Vamos enviar o Ozaki, né? Um senhor japa aí. O outro Ozaki. Temos dois Ozaki. Por que um se chama? Um Ozaki é branco, outro é preto. E vamos enviar a Forbes, ou o Yancey. Que é uma grande chance aí de terminar. Porque tem que completar a missão. Então a gente vai enviar pessoas boas. Pessoas que são excelentes no que fazem. Para poder finalizar o seu trabalho. Então vamos lá, galera. Esperem. Vamos esperar eles trabalharem na situação. Bom, a gente até agora está indo muito bem. Pelo menos nos últimos dias dos que eu gravei. Que vocês não conseguiram assistir. Mas eu consegui muito bem. Sua ação é complicada. Vamos enviar a Kosh e a Forbes, né? Vai que a Forbes morre com a motosserra. Eu estou dizendo que ela vai morrer com a motosserra. Mas o modo que acontecer. E aqui a gente precisa agressão com arma letal. Recebemos uma chamada secretária do escritório de advocacia. Ela informa que uma mulher usando salto alto e um casaco Ela entrou e pediu para a secretária. Logo depois foram ouvidos tiros no escritório. Vamos enviar a SWAT. O PURD. Tá, eu vou ter que enviar a SWAT. Lembrando que a SWAT, galera. Eu melhorei ela. Então ela trabalha duas vezes por dia. Então a gente pode usar a SWAT para uma treta básica, leve. E pode usar a SWAT para uma treta insana. Então a gente vai enviar sempre a SWAT para estar auxiliando, sim. Lembrando que eu posso fazer upgrade na SWAT para melhorar a eficácia. Agora depois ou mais para trabalhar mais. Crime do dano. Vamos ver. E aí? Aprendemos o gordão da motosserra? Aprendemos, né, cara? Mano, ter 20 policiais lá e não prender um gordo com motosserra? Não, nada contra ele ser gordo, tá ligado? Mas ia ser muito bizarro. A porta do escritório está fechada. Mas é possível ver os sons de um homem gritando... Gritando. Tires de vidro quebrado. Atirar na fechadura. Bater na porta. Pegar as chaves da secretária. Atirar na fechadura. Um homem careca usando um paletói está deitado em uma poça de sangue. Uma mulher usando um casaco de pele está em pé na mesa. Mirando em dois outros homens se escondem atrás da estante e livros a tombada. Atacar a mulher. Atirar na perna da mesa. Solte a arma agora mesmo. E aí, galera? Soltar a arma é pedir para ela ficar calma. Atirar na perna da mesa é uma coisa que pode fazer uma reação pior para ela. Então, solte a arma agora mesmo. Beleza. A gente foi... Agiu certo. Agiu certo. Vamos esperar o especial voltar, porque é dois que eu preciso. E eu não vou enviar o Percy lá. Vai que o Percy morre. Eu estou ferrado. Vamos enviar a Forbes e pode enviar o Osaki também para resolver essa parada mafiosa. Eu não estou lendo da máfia, porque basicamente eles pedem ajuda. Teatro dramático. Caro senhor Boyd, eu produzo um programa de TV chamado Justiça para Todos, mas ele tem uma grande queda de ambientes no mês passado. Nossas pesquisas sugerem que os espectadores deixem de acreditar no programa. Estamos gravando a próxima parada. E precisamos de um agente de verdade para interpretar um policial pervertido que sequenza garotinhas e estrupa em seu carro. Meu Deus, olha o que é isso, velho. Não temos um orçamento grande. Acho que podemos ter alguns milhares de dólares para você e para o policial que partir da filmagem. Ok. Participar da filmagem. Além disso, a cidade inteira vai vê-lo no programa. Tá, a gente pode enviar o Percy. Pode enviar uma mulher, que é bem estranho. O Osaki é negão. Eu ia enviar o Percy porque ele tem muita cara de tarado. Só que o Osaki é negão. Não, o negão japonês não tem graça. Vamos enviar o Percy, galera. Vai lá, Percy. Você vai ser o estrupador de garotinhas. Não que isso seja engraçado, tá ligado, galera? Mas a situação que o jogo coloca é engraçada. Então vamos lá. Ameaça de bomba. Acabamos de receber uma chamada de uma agência bancária no centro da cidade. Um homem entrou lá com explosivos. Ele ameaçou de explodir junto, que estão lá, a menos que ele possa aparecer na empresa com a TV em até uma hora. Agora, o homem alegre que o banco tomou sua casa quando ele não conseguiu pagar o empréstimo que diz que nunca teve pra ele. Tá. A gente vai ter que enviar muitos policiais. Vamos ter que enviar a SWAT. A SWAT não voltou ainda? Peraí, deixa eu ver se a SWAT... A SWAT carregou? Carregou agora. Então a gente vai enviar a SWAT também. Vamos enviar o cara muito policial e a SWAT. É uma bomba, né, galera? A gente precisa do grupo da SWAT lá, do pelotão da SWAT, pra estar auxiliando. Talvez não seja... E olha, como vocês estão vendo, ó. Eu tenho muitos policiais e esses pontos de avião estão sobrando três, galera. Três! Ou seja, tá acontecendo tanta treta que a quantidade de policial que eu tenho é muito relativa ao que tá acontecendo. Vai se foder, Boyd. Pegue as suas ordens e enfie no cu. Eu me demito. Teatro da mágica do Sof... Só... Só Fuclis. Ué, Percy não, mano. Obrigado pela ajuda, Sr. Boyd. O cara me deu três mil. O Percy... O Percy, galera. Será que eu vou ter problema com aquele cara? Cara, eu não demiti ele. Ele se autodemitiu. E aí, a SWAT ajudou, galera. Ó, como sempre, a SWAT dando auxílio. Depois eu vou pedir pra melhorar a SWAT de novo, que a gente vai precisar de três vezes por dia a SWAT. E depois, o próximo que a gente fizer pedindo pra SWAT é pra melhorar ela, tá? Melhorar a eficácia dela. Clã dos Sands, ó. Os Yara Forbes e o Tsubaki. Mano, até agora eu tô achando... Mano, o Percy falou que não lavou o saco hoje e ele tá bolado. Aí eu enviei ele pra fazer um filme pornô de policial e ficou bolado. E ele se demitiu, velho. Não tem como eu não rir com essa situação. Vocês não tão entendendo o quanto é engraçado essa situação. Mas tudo bem. Eu só espero que eu não tenha problema com o tio dele, ou era pai, não sei. Loja de imóveis, senhorassofá. O gerente da loja informa que o idoso de cabelos longos entrou lá com uma faca enorme. Ele está rasgando o estofamento do nosso sofá e gritando. Vamos enviar aí o Wei, o Ozaki, o Aquino e o Yansen. Eu tô enviando uns caras que não são tão bons, porque eu não posso enviar só o Pang, o Pongana, que é um cara que tem quase 700 de polícia. Porque, galera, não compensa eu ficar upando só os caras que são os. Eu tenho que upar quem é ruim, pra na hora que eu tiver uma treta muito séria, todo mundo ter muita eficácia na hora da treta, entendeu? Basicamente isso. Vamos lá no furto pra ver. Ó, nenhum quadro novo encontrado. Venda. A gente encontrou um quadro novo, que eu acho que pode ser o que a gente vai finalizar. Aqui. E se for isso? Yes! Eu sabia, cara. Eu tava quase terminando isso aqui. Jin Yang, dona do restaurante Dragão Sábio. Hum, a gente conseguiu aqui, ó, investigação, gangues. Ó, a gente tá quase Jin Yang, começaram a investigar. Aqui, ó, a gente pode enviar lá pra prender a Jin Yang. Vamos enviar o... Esse aqui, eu vou enviar a cara bom. Não, o Pong Dama tá meio cansado, vamos enviar a você e o Purge. Vai lá pra prender essa mulher. A gente vai prender a mulher da máscara vermelha. Nenhum quadro novo encontrado. Crime de dano. E aí? Realmente tinha um pacote de dinheiro escondido em um dos sofás. Ah, meu Deus, o cara encontrou o dinheiro. E aí? Levar para a delegacia. Pera. Os agentes encontraram o dinheiro na cena do crime. O que você quer que eles façam? Mano, como é que eu vou pedir pra máfia vender o dinheiro? Tá ligado? Agora vender a... Vender a... Vamos pedir pra vender o dinheiro. Você sabe que a gente tá num... Um negócio insano. Não tem como. Tá, eu tenho vaga pra detetive ainda, galera. Eu acho que eu vou contratar um pro turno B. Vai contratar o Milton ou o George Washington. Não. Vamos contratar o Milton Wasmley. Wasmley. Um detetive renomado. E galera, chegamos às duas horas da manhã. Vamos terminar o dia. E aí prendeu ou não prendeu a mulher? Tá, vamos esperar chegar aqui, ó. Aqui vai dizer pra gente se a gente prendeu ou não. E aí venda de produtos roubados. Frator capturado. Beleza, a gente prendeu. Casa cerrado. Você conseguiu pegar todos suspeitos. É... Eliminar a gangue. Posso clicar aqui em Ninghi. Eliminar a gangue. Recompensa 20 mil. Eu eliminei a gangue? Você destruiu essa gangue. Ou recebi 20 mil, galera. Por eliminar a gangue da Máscara Vermelha. Boa. Boa demais. O clã do Sandy tá ganhando 19. É 12 do Vargas. Então... Tamo na liderança ainda, né? Com o clã deles. Bom, galera. Vamos fazer mais um dia. Então vamos aproveitar que tem pouco tempo aí. Fiz os dias mais rápido. Então vamos fazer os dias. Agora eu só espero que aquele cara não entre em contato com a gente reclamando, né? Do filho dele. Policial revela a gangue de ladrões de antiguidade. Cara, é a gente, cara. Ginasta de Friburgo vence competição regional. Todos os membros da gangue de Máscara Vermelha presos. Cara, a gente fez um trabalho excelente. Se a polícia tivesse tido um pouco mais de calma, né? Com aquele pedido pra ir na gangue, a gente teria conseguido. Com a excelência a gente prendeu todo mundo. Não foi tipo um ou dois. Foi todo mundo mesmo. Vamos começar aqui mais um dia, galera. Mais um dia de trabalho. Vamos colocar aqui agora um piano soprano. Piano soprano é isso. Vamos lá, galera. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar mais um dia do piano soprano. Beleza, vambora. Temos aqui Máfia. Ó, seus amigos me venderam a sua parte da joia. Pegar tudo, compartilhar 50% da sua equipe. Caras, eu vou compartilhar com a equipe. Vou pegar só uma parte. A gente tem 60 mil. E a outra parte, eu vou... A próxima que vem a do dinheiro mesmo, a gente pega pra gente. Uma garota gritou pelo telefone e sua avó foi morta em sua casa. Puta merda, velho. Puta merda, velho. Vai enviar o Hudson. Vai lá. Vamos lá, galera. Resuma essa treta aí, mano. Agora até eu me assustei. Tá, a gente tem 5 e 5. Quando abri 6 e 6 aí, fechou. Aqui nessa investigação, acho que tem um detetive sobrando porque eles terminaram uma pesquisa. Então, eu vou enviar o Wesley e o Banner pra ajudar nesse aqui. E esse outro aqui, eu vou enviar mais um detetive. A gente vai colocar aqui o Besley. O Besley vai estar ajudando aí nessa treta aqui. Claro, o Besley ele tá com 615 pontos. A gente deu um ranking pra ele. Ele terminou uma missão junto com o outro lá. Então, ganharam muitos pontos. E vamos finalizando mais outras investigações. Espero que no final desse dia a gente encontre aí algumas coisas. Uma briga. Alguns bêbos estavam jogando dardo e um deles foi atingido no ombro. Uma briga foi lançada. Mano, imagina um dardo sendo atingido no ombro. Provavelmente a treta vai ser séria. Seria até bom eu esperar a polícia minha voltar. Tá, eu tenho 20 segundos. Eu vou esperar a treta aqui acabar pra ver se eu consigo no último segundo ativar que ele vai pedir reforço. Até aí dá tempo daquela voltar e eu usar o reforço. Certo? Uma tentativa de homicídio. A rua até a casa está cheia de cadáveres de cães afogados. As luzes da casa estão acesas mas a porta está trancada. Encontrar outra entrada e chamar na porta da frente e entrar pela janela. Tá, vamos entrar pela janela. Uma senhora idosa está sangrando no chão da sala de estar. Verificar o quintal. Verificar a mulher está viva. Envistar o segundo andar. Envistar se a mulher ainda está viva. Ué, eu prendi uma gente? Como assim? Ah, ela era mulher. É uma tentativa de homicídio. Hum, será que é isso mesmo? Será que foi o que eu entendi? Ó, eu acho que dá... Não vai dar tempo, eu acho, pra gente conseguir fazer isso aqui. Mas a gente vai quase dar tempo. Quer ver, ó? Três, dois, um. Tá, no último segundo a gente aceita e envia o camburão junto com três policiais. O apoio não dá pra enviar SWAT. Não sei por qual motivo, né? Mas eles vão pedir reforço provavelmente. Aí, ó, os policiais já voltaram e dá tempo de enviar o reforço. Entendeu a lógica, galera? Porque se eu não tivesse enviado agora não ia dar tempo. Então a gente tem aqui do clã dos centros. Vamos ver se vai precisar de reforço ali. Se não precisar, daí eu faço. Uma briga, relatória. Ah, a gente prendeu com três pessoas. Ok. Então o clã dos centros precisa de uma pessoa. Liberaram do banco... Ligaram do banco de uma família usando que um homem estranho. Tá, tá bom. Vamos enviar lá alguém pra resolver. O clã dos centros tem que ganhar, galera. O clã dos centros tá liderando muito na frente. Se a gente continuar apoiando eu acho que tem uma grande chance de vencer. Agora eu não sei se a gente vai ganhar alguma recompensa por isso. Eu espero que sim, porque a gente tá apoiando demais e a gente que tá fazendo eles ganharem, né? Toda hora a gente que resolve os problemas. Um indivíduo suspeito. Uma moça que trabalha como caixa ligou sussurrando. Dois negros suspeitos entraram na loja. Eles passaram alguns minutos para examinar a prateleira. Hum, eu acho que não tem nada a ver, ó. Quando ela falou negros, uma moça que trabalha como caixa ligou dois negros suspeitos. Se ela falou negros é porque ela foi racista. E na minha opinião não, os caras não são ladrão. Ela foi racista, ela tá achando que eles são ladrão porque eles são negros. Então eu vou enviar um policial só na expectativa que seja... Isso aí eu acho que foi uma pegadinha, sabe? Se você ler como nossa, tá acontecendo e eu preciso, não. Não tá, galera. Eu acho que na minha opinião isso aí o jogo propõe para você cair nessa armadilha achando que é negro aí é... Quer ver, ó. Alarme falsa. Relatório. Um homem... Os homens estavam desarmados e só queriam fazer compras. Eles estavam escolhendo uma garrafa de uísque nobre como presente de aniversário para o avô deles. Falei que é alarme falsa? Essa aí eu já entendi na pegadinha quando eu falo negros. Não existe uma pessoa te ligar e falar assim, ó. Tem, eu tô aqui na minha loja e dois negros tão aqui querendo roubar. Eu acho. Ela tá sendo racista. Pela cor não se depõe em quem é ladrão ou não, cara. Um pedestre testemunhou três pessoas tentando arrombar um caixa automático. Uma caminhonete está próxima ao local. Essa vai sensação. Vamos ver aqui o Samadhi, o Daniel e a D-Bones. A D-Bones já terminou cinco missões. O Samadhi acho que já tá na 18. Ela tá indo pra 18 aí completa, né? Que eu já fiz 19. E o Ryan já fez 18 também mas ele tá indo pra 19 também. Ele já terminou 17. Que é uma quantidade muito boa. Já anoiteceu. Aqui já são 8 horas da noite. E outro dia que passou bem rápido, cara. Os eventos estão indo bem rápido então a gente não tá tendo tantos problemas. A gente tá indo muito bem. Eu, na minha opinião acho que a gente tá indo bem no jogo, né? Sinceramente eu não tenho certeza. E aqui eu tenho que ficar de olho na prefeitura que eu quero pedir mais coisa. Aqui nós vamos me ligar toda hora pra prefeitura. Até no tempo a gente vai pedir. E aí qual que é o resultado? Ó, reforço. Imaginei que ia pedir reforço. Vamos ver o Vela, o Vendel e o MC Stone. Eu não consegui enviar a SWAT que é um problema. A SWAT ia ajudar pra caralho nessa situação, né? Mas vamos lá. A gente teve um problema com os Cent's. Eu não consigo... Hum, enviei todos. Algumas roacelhas estão jogando coquetéis molotov num prédio do nosso contador. É, eu acho que os coquetéis molotov vão queimar o prédio do seu contador porque infelizmente eu tô com todo mundo trabalhando numa missão bem mais importante do que essa porra aí de clã, Sandy. Tô zoando. Mas galera, os Cent's a gente pode ajudar eles, né? Sempre. Mas ele tá ganhando com muita vantagem. Então vamos dizer assim que esse pontinho pro Vargas não vai fazer diferença nenhuma. Então vamos ver aqui qual foi o resultado do furto. Ó, a gente habilitou mais investigações. Ah, pode ser até mesmo um doutor ou médico que roubou. Caramba. Tá, eu vou ter que esperar mais coisa liberar. Não vai dar pra, tipo, só com isso aqui resolver a questão. A gente tem que esperar abrir mais quadras. Relatório do furto. Pegamos com sucesso. Beleza, cara. Já são quase 1 hora da manhã e vai dar tempo. Ó, eles vão voltar e eu vou conseguir enviar pra lá, né? O que é excelente. Pelo que parece, né? O 9, o... Vai vir a esquina mais rápido. Vai, falta um... 4... 3... Não deu. Encerrar o dia. Galera, a gente vai terminando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like. Não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino. Ele vai te avisar se não tiver vídeo novo aqui no canal. Clã do Sand 20 Vargas 13. Valeu, falou. Até o próximo vídeo dessa série muito boa. E eu fui, galera. E eu fui, galera.